Na passada quinta-feira foram realizadas buscas no Estádio do Dragão, no centro de treinos do Olival e em vários outros pontos do país no âmbito da operação Covid-Free. As diligências contaram com a presença de elementos da Polícia Judiciária, magistrados do Ministério Público, um juiz e especialistas do Instituto de Saúde Pública, Dr. Ricardo Jorge. A notícia, essa foi avançada pela TVI na primeira hora da manhã, desta forma. Avaçamos agora com uma notícia de última hora. A Polícia Judiciária está a fazer buscas no Futebol Clube do Porto, no Portimonense e na casa de um empresário, por corrupção e lavagem de dinheiro. Corrupção, fraude fiscal e branqueamento de milhões de euros, transferências de vários jogadores e Portimonense tinha perdido propositadamente para não atrapalhar o Futebol Clube do Porto na disputa pelo título de campeão nacional. Está a fazer buscas no Futebol Clube do Porto, no Portimonense e na casa de um empresário, por corrupção, corrupção desportiva, fraude fiscal. Questões relacionadas com a fuga aos impostos e a legalidade destes negócios feitos entre o Futebol Clube do Porto e o Portimonense. Há aqui suspeitas de que o Portimonense possa ter favorecido o Futebol Clube do Porto. E isso conseguiu perceber qualquer coisa sobre a eventual corrupção desportiva. Leva a suspeitas de corrupção desportiva, nos respeito a questões de corrupção desportiva, fraude fiscal, branqueamento de capitais, suspeitas que existem por questões desportivas, que já aqui falámos, a fraude fiscal, o branqueamento, a corrupção desportiva, etc. E durante toda a manhã não se saiu disto. Os jornalistas leram o texto em loop. Equipas de reportagem foram mobilizadas e rapidamente enviadas para o terreno. Um exército de comentadores foi convocado. Analistas analisaram. Comentadores comentaram. Especuladores especularam. E às 10 da manhã já estava em marcha um programa de opinião pública. A partir do dragão falava-se em movimentações um bocadinho estranhas, parecidas com as de inspectores da Polícia Judiciária. Estávamos a tentar aqui perceber algumas movimentações um bocadinho estranhas que nos pareciam de inspectores da Polícia Judiciária. Mas se me permitem, o que serão então as movimentações um bocadinho estranhas próprias de inspectores da Polícia Judiciária? Será que estamos a falar do famoso Ministry of Silly Walks dos Mount e Payton? E também se elogiava bastante a atuação da Polícia Judiciária. Talvez até, de uma forma, eu diria, demasiado exuberante. Buscas destas que estão a ser feitas de forma secreta, por assim dizer, até porque é, de resto, também a forma como a Polícia Judiciária costuma trabalhar. A Polícia Judiciária prima pela descrição. Não há movimentações, mas isso também é normal por parte da Polícia Judiciária, que atua sempre de forma muito discreta. Mas falavam em buscas discretas. Talvez as buscas não tenham sido assim tão discretas quanto isso. Que o diga a TVI, que apresentou imagens exclusivas da chegada dos inspectores ao Dragão. Só que, quando depois das 10 horas da manhã, um grafismo estava já a correr com corrupção no futebol e os emblemas do Futebol Com Porto e também do Portimonense, e, ou seja, quando o circo já estava completamente montado e o espetáculo já ia a meio, eis que um comunicado conjunto do Ministério Público e também da Polícia Judiciária fez tudo ruir com tremendo estronto. Ao fim de mais de duas horas de emissão quase contínua, o Ministério Público e Polícia Judiciária informavam que, afinal, as buscas que estavam efetivamente a correr realizavam-se no âmbito de uma operação chamada Covid-Free e que, na sua origem, tinha estado uma viagem de avião para o estrangeiro, realizada por um jogador de futebol e, eventualmente, infectado com Covid-19. Ponto. Nada de corrupção, nada de branqueamento de capitais, nada de milhões, nada disso tinha estado na base das buscas daquela manhã, mas sim um teste de Covid a um jogador.